O choro em silêncio vem acompanhado de um abraço coletivo. Mães unidas, que falam pelos filhos especiais. Ex-alunos da Pai de Vicente de Carvalho, que atualmente atende 240 pessoas. Maria é mãe de um menino de 12 anos que tem autismo. A dona de casa percebeu o comportamento estranho do filho, que teria sido agredido. Ele falava, a mãe bateu no amiguinho e falava nos amiguinhos e bateu. Eu falei, filho, um amiguinho bateu no outro ou alguém bateu no amiguinho? Não, mamãe, amiguinho bateu, pá, pá, pá. Aí fica quieto, fica quieto, fica quieto aí, você está pacuçando, você tem que ficar quieto. E fazia gesto comigo, me segurava, mandava eu calar a boca. Aí eu falava assim, filho, quem fez isso com você? Conta para a mamãe, a mamãe promete, não te leva mais, tá bom? Aí ele foi, abaixou a cabeça e falou assim, foi, mamãe, a tia me bateu. Aí eu falei, que tia, filho, fala o nome, porque são duas tias. Aí ele foi e falou o nome, né? Aí eu, foi, filho, e aí, doeu? Ele, doeu muito, mamãe, eu chorei muito, mamãe, eu não quero mais voltar. Então, naquele momento, eu tentei me controlar, porque ele não gosta de me ver chorando, né? Helena também não consegue conter a emoção. E diz que o filho de 15 anos, que também tem autismo, teria sido agredido três vezes. Ele olhou para mim e falou, mamãe, me chutou e me empurrou, mamãe, me chutou e me empurrou, e eu vou jogar uma bomba na pai. Ele falou com essas palavras, vou jogar uma bomba, mamãe. Aí, eu subi com ele, desesperada, e ele continuava falando que a professora, que não é professora dele, não é auxiliar dele, chutou ele e empurrou para fora da pai, no corredor. Adriana diz que o filho de 11 anos também teria sido vítima de maus tratos. Ele começou a chorar, mamãe, a tia me bateu, a tia me bateu, você me bateu. E nisso ele ficou desnorteado. E aí eu falei, o quê? Aí ele falou, ela me bateu, mamãe, ela me bateu, eu estava vermelho, chorando muito. Aí eu peguei, agarrei ele, ele queria voltar para dentro da pai, eu segurei ele e falei, não filho, vamos embora. Ieda é mãe de aluno, se solidarizou com a situação e pede providências. Que os culpados sejam punidos, que a diretoria também seja punida, porque desde junho, que a gente sabe dos casos, eles omitiram vários fatos, tentaram denegrir a nossa imagem. Gostaria também que a prefeitura, ela abrisse um centro especializado para os nossos alunos, né? Porque lá na pai é até 35 anos, acabou os 35, vai para casa. Sem respostas e revoltadas, as mães que estampam no peito a batalha pelos filhos, tiraram os garotos da escola e registraram um boletim de ocorrência. O advogado que representa as mulheres, conta que duas funcionárias teriam agredido os meninos. Basicamente são duas funcionárias, duas professoras, uma professora e uma auxiliar. A direção da pai não tomou as providências devidas, disseram, se limitaram a dizer que confiavam em seus profissionais e que haviam imagens de circuito interno de TV, dizendo que aquilo não havia acontecido. Depois foram procurar essas imagens, aí a versão foi que essas imagens não existiam porque as câmeras estavam quebradas. Eu fiz a representação formal perante o Ministério Público, fiz a representação perante a OAB, para que tome as devidas providências, de apurar perante a Comissão de Direito da Criança e do Adolescente. A Prefeitura, por sua vez, já havia tomado conhecimento através de dois pais desses alunos que relataram isso publicamente numa audiência que a própria Secretaria de Educação fez. Diante disso, o secretário instaurou um procedimento, criou uma comissão especial e instaurou um procedimento para apurar. Enfim, o objetivo das mães não é denegrir, nem muito menos desse advogado, é denegrir a imagem da instituição, a pai. E sim, para que sejam apurados esses fatos, porque ninguém em sã consciência, nenhuma dessas mães, estariam simplesmente fazendo uma alegação se não houvesse um fato muito grave. O advogado Valberto Almeida de Souza, que representa a instituição, foi procurado pela produção do jornalismo da Santa Cecília TV. e informou por telefone que prefere não gravar entrevista, até que o Ministério Público apure o caso. Segundo o advogado, as supostas denúncias são infundadas. Eu não vou me calar. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, eu vou lutar pelo meu filho. Até meu filho estar num ambiente que é propício para ele e digno dele.